A Guarda Municipal tem intensificado a fiscalização para verificar o cumprimento ou não do decreto municipal que se diz respeito à prevenção do coronavírus em Umarama. Somente no último sábado foram cerca de 40 notificações a bares, lanchonetes, residências com aglomeração de pessoas e associações que promovem jogos de futebol na cidade. Nós conversamos com o inspetor Rissato que deu detalhes sobre o trabalho realizado pelos guardas municipais. No sábado tivemos em torno de 38 a 40 atendimentos, um número bastante expressivo pelo tamanho da nossa cidade onde há bares, lanchonetes, jogo de futebol, festinhas em residência. Então o pessoal não tomou consciência ainda que não é para fazer esse tipo de ato. É uma situação bastante séria e as pessoas estão relaxando e estão fazendo essas festinhas, esse jogo de futebol que são todos proibidos pelo decreto. Nesses locais que foram fiscalizados, que foram visitados pelos guardas municipais, tinha aproximadamente cerca de quantas pessoas? Esse jogo de futebol em torno de 25 a 30 pessoas, muitos bares e lanchonetes com aglomeração de pessoas, sem uso de máscara, sem os devidos cuidados, sem o álcool em gel. Então são todas as formas da proliferação desse vírus. E Rissato, vale ressaltar que os jogos de futebol são umas atividades rotineiras do pessoal, de quartas-feiras, nos sábados, nos domingos e não está permitido, está proibido. Isso, os jogos de futebol estão proibidos. Muitas pessoas vêm descumprindo, a guarda municipal, a fiscalização de postura e o pessoal da vigilância sanitária estão indo nesses locais e notificando. É notificado o proprietário ou a associação que cede esses espaços para que aconteçam esses jogos. Então, mais uma vez, jogos de futebol estão proibidos de acordo com o decreto. Então, foram cerca de 40 notificações no sábado. E no domingo, qual foi o trabalho realizado pelos guardas municipais? No domingo também, bastante solicitação de festas em residência. No domingo à tarde, teve um senhor dirigindo pelo centro da cidade, embriagado, andando em zigue-zague com o veículo. Foi feita a abordagem e, infelizmente, esse senhor vai responder por crime de trânsito. E também foi notado aí no lago Arantibó, muitas pessoas aglomeradas, rodinhas aí de 10, 12, 15 pessoas fazendo uso de narguile, uso de tererê, compartilhando. É um risco aí enorme para a proliferação desse vírus. Exato. Muitas dessas notificações, dessas fiscalizações, surgem aí referente a denúncias feitas pela comunidade. Como que a comunidade pode ajudar aí no trabalho da Guarda Municipal? A comunidade já vem fazendo bastante denúncia, mas alguma situação assim que vê em desacordo com o decreto pode estar ligando aí no 5153. A Guarda Municipal tem a equipe aí para deslocar até esses locais e fazer a verificação. Uma vez que já é um serviço aí em conjunto com o setor de fiscalização da Prefeitura e também da Vigilância Sanitária. Já vão duas equipes aí e é feita a notificação ali no local.